Pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai resolver mais uma questão aí da Sesgran Rio, né? Prova da Petrobras também. Essa prova, ela é para Engenheiro de Equipamentos Júnior Eletrônica e ela foi realizada em agosto de 2010. O link dela tá aí embaixo, quem quiser fazer o download. Bom, o que que essa questão pede? Ela pede a corrente IL, que é essa corrente aqui, a corrente fornecida pela fonte. Bom, essa questão, ela pode ser fácil ou difícil. Como assim? Essa questão é uma questão geralmente vista em provas de Engenharia Elétrica. Para o pessoal de Engenharia Elétrica, ela seria considerada fácil. Já, para o pessoal de Engenharia Eletrônica, que talvez não tenha visto com grande frequência isso no curso, ela pode ser considerada difícil. Como ela caiu numa prova de Engenharia Eletrônica, eu acho interessante resolvê-la aqui. Bom, como grande parte das questões de concurso público, essa questão tem várias maneiras de se resolver. Eu vou resolver aqui da maneira que eu acho, pessoalmente, que é a maneira mais rápida de se fazer. Bom, tem uma maneira mais complicada que o candidato poderia vir aqui e fazer análise de malha e tal. Cara, isso ia dar uma trabalheira danada. Eu arrisco dizer que cerca de 10 minutos da sua prova seria despendido resolvendo esses cálculos. Essa não é a melhor maneira, apesar de que dá certo. Só porque não é a melhor maneira de resolver em uma prova de concurso. Então, vamos lá. Como que eu faria isso na prova? Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é como é a nossa carga, certo? Aqui, é melhor eu deixá-la como delta ou como estrela? Vamos ver. Se eu pegar, transformar ela para estrela, dessa maneira, ou seja, a gente pode ver que a gente já eliminou uma malha, ou seja, já é uma vantagem. A segunda coisa a se analisar é Minha carga é balanceada? Nesse caso aqui, sim. Por quê? Porque todos os valores da carga são os mesmos. Isso facilita os cálculos, certo? E vai facilitar em tudo. Por quê? Porque a corrente de linha vai ser a mesma. O módulo dela vai ser o mesmo em qualquer linha, sendo aqui, ou aqui, ou aqui. Ela vai ser a mesma. Ou seja, então, é uma vantagem eu transformar para estrela. E outra vantagem é que minha carga é balanceada. Uma outra análise. As perdas aqui na linha. Ou seja, essas perdas aqui, elas são as mesmas. Ou seja, também é balanceado. Então, isso aqui vai facilitar e muito quando eu fizer a transformação em estrela, assim que os senhores virem. Bom, essa figura aqui é uma transformação básica de delta para estrela. Geralmente, você tem que decorar fórmulas para se fazer isso. Bom, a gente já tem que saber tanta coisa. Decorar não é uma palavra muito legal, não acho. Então, como que eu geralmente resolvo isso? Certo? Essa resistência aqui, se eu transpor isso e colocar aqui dentro, dessa forma, ou seja, eu peguei aqui essa estrela e joguei aqui para dentro. Para que eu fiz isso? Para facilitar. Ou seja, esse RA aqui está entre as resistências RAB e as resistências RAC. Então, como que é a transformação? Quanto vale esse RA em função desses valores? Então, veja bem. Como que eu faço? Está aqui. RA vai ser igual a quem? Eu olho as resistências adjacentes, que é o quê? RCA e RAB. Então, eu vou multiplicá-las. RAB vezes RCA. Divido por quem? Pela soma. Vou somar todas elas. RAB mais RCA mais RBC. E se eu quisesse souber, por exemplo, o meu RB? Mesma coisa. RB é igual. Olho as resistências adjacentes. Quem que é adjacente a RB que está aqui? RAB e RBC. Eu simplesmente RAB vezes RBC. Divido por quem? Pela soma. RAB mais RCA mais RBC. E se eu quisesse saber quem é o meu RC? Mesma coisa. RC é igual. Olho. Quem é adjacente? Aqui, quem que está ao lado? RCA e RBC. Então, RCA vezes RBC. Divido por quem? Pela soma. RAB mais RCA mais RBC. Compreendida essa primeira parte? Muito bem. Então, em valores numéricos, entendido aqui como que se faz para todos, RA, RB, RC, como que eu faria em valores numéricos? Meu RA será igual. Quem que é? Qual o valor de RAB? 7,5. Então, 7,5 vezes. Quem que seria meu RCA? 7,5. Divido por quem? Divido por quem? Pela soma. Que é quanto? 7,5 mais... Bom, já feito aqui, vou fazer o que? Põe em evidência. 7,5. 7,5. São 3. 7,5. 3 vezes 7,5. Simplifico. Igual a 7,5 sobre 3. Aqui, tem um ponto importante. Muitas vezes o professor já falou para vocês assim. Não, quando a transformação é de delta para estrela e for balanceado, você divide por 3. Quando for contrário, você multiplica por 3. De onde vem isso? Vem disso aqui. Certo? Que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, é só pegar os valores e dividir por 3. Então, quanto vai ser meu RA? 7,5 dividido por 3. 2,5. Meu RB? 7,5 por 3. 2,5. Meu RC? 7,5 por 3. 2,5. Bom, feita a nossa análise, nosso circuito vai ficar da seguinte maneira. Certo? É de aqui que já está substituído os valores. Bom, só porque tem um detalhe. Eu posso ainda pegar essa resistência e somar com essa aqui, já que elas estão em série. Então, nosso novo circuito vai ficar da seguinte forma. Bom, vocês podem ver aqui que agora nossa resistência era de 2,5 ohms. Eu somei com 1,5 ohms da linha. Vocês veem que o negócio foi feito para encaixar, para ser dessa forma, que o número deu redondinho. Agora, o que acontece? Nós podemos pegar esse circuito e transformar ele no equivalente monofásico. Ou seja, o que seria isso? Ele vai ser... Ou seja, ele vai ter uma fonte, certo? Aqui ele vai ter a impedância. E essa mesma IL aqui, ela vai passar por aqui. Certo? Então, como que ficaria o nosso circuito aqui, equivalente monofásico? Ele vai ficar da seguinte maneira. Tem a fonte, 120, mais um ângulo teto qualquer. Poderia ser o 0 grau, poderia ser o 120 graus, poderia ser o menos 120 graus. Eu estou pondo um genérico porque não nos importa o ângulo, nos importa o módulo. Então, aqui... Tem o quê? A nossa carga, que é quanto? 3,01. E aqui é quem? IL. Observe que esse circuito aqui, são três desse aqui, para representar isso aqui. Eu estou fazendo o quê? Um diagrama unifilar desse circuito trifásico, certo? Então, assim, não é que esse circuito virou isso aqui. Isso aqui é apenas uma representação unifilar disso aqui. Por quê? Porque isso aqui vai nos ajudar. Então, como que... Qual o valor de IL? O módulo de IL é igual a tensão, módulo, né? Dividido por 3, que é 40 amperes. Certo? Simples, né, pessoal? Se nada impede agora também de que eu faça daquela outra maneira. Aqui, vem cá e faça. Eu até gostaria que, quem tem tempo, fizesse em casa. Vocês vão ver que vai dar esse valor, porque tem que dar esse valor. Só que isso aqui demanda muito trabalho, né? Então, é isso aí. Eu poderia também transformar novamente isso aqui por equivalente delta. Certo? De novo, mas não tem necessidade, né, pessoal? Bom, então é isso aí. Espero ter ajudado. E o gabarito é o letra E aqui, né? Letra E. E até um próximo vídeo. E aí